Por trás da Alphabet, a dona do Google, Sandar Pichai, da IBM, o senhor Arvind Krishna e o senhor da Microsoft, é claro, Satya Nadella, todos indianos. Aliás, o nosso país acabou de deixar a Índia. Nesse mês, o presidente Lula desembarcou em Nova Delhi para participar ali da cúpula do G20. E lá, ele recebeu simbolicamente das mãos do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, a presidência desse grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Até por isso, né, G20. Encontro que, aliás, ajudou a fortalecer a posição da Índia como um dos protagonistas do cenário global. Recebemos o bastão da Índia e fomos embora. Mas ainda é preciso olhar pra trás, viu? Porque há mais ou menos 20 anos, a Índia e o Brasil estavam ali, ó, juntos, como promessas de crescimento econômico. Duas nações que o mundo estavam prestando atenção, estavam olhando atento, esperando que deslanchassem, o que de fato aconteceu com a Índia, que hoje é uma das potências mundiais em tecnologia. Comanda ainda companhias gigantes. Também traçou um caminho extraordinário de crescimento econômico e desponta até mesmo, com muito sucesso, né, nas empreitadas espaciais. Mas o que que aconteceu com o Brasil, hein? A gente comeu bola? Por que que a gente ficou pra trás? A Índia avançou e a gente não? Muitas perguntas. Eu sou a Giulia Keck e já te explico depois da vinheta. Ó, que chique essa vinheta, chique demais! E se você entrou nesse vídeo, é claro, é que você se interessa por esse tema. E a Micaela Cristina, que é jornalista aqui do Meio, a Mica, minha amiga maravilhosa, ela escreveu uma reportagem genial sobre esse tema ali na edição de sábado do Meio. Então, se você quiser se aprofundar, dá uma lida. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você. E é claro, assine o Meio. Olha aqui a mensagem subliminar ou não tão subliminar assim. Mas, voltando ao tema, só pra contextualizar aqui, eu falei da cúpula do G20 e ela aconteceu nos dias 8 e 9 de setembro, exatamente quando a Índia ultrapassou a China se tornando o país mais populoso do mundo. O que parece meio bobo, mas é muito significativo, porque os chineses, eles lideram o ranking demográfico há pelo menos muito tempo, desde a Segunda Guerra Mundial. E é uma mudança e tanto que acontece sob o comando do Narendra Modi, que usou a presidência do G20 pra se colocar ali como um líder poderoso e ele também consolidou o país como uma potência mundial emergente, o que deve contar bastante pras eleições do ano que vem, nas quais ele é o franco favorito. Só pra você ter uma ideia, meses antes ali do encontro, outdoors já tomavam conta das ruas de Nova Delhi, vendendo o populista, ele que é um populista assim, como um mega líder. Inclusive, existem acusações de que alguns outdoors foram usados pra tentar cobrir, esconder as regiões pobres do país durante o encontro. Mas lá dentro a população enxerga com bons olhos sim. Mais ou menos 80% dos indianos tem uma opinião positiva sobre ele. Acreditam que o Modi tá conduzindo o país pra uma maior influência no cenário mundial. E nisso eles estão certos. Só que nem todos são flores e o cenário interno é muito complicado. Sob o comando dele, a Índia perdeu demais no que diz respeito a direitos políticos, liberdade civis, a pobreza também continua grande. Apesar tudo isso, né, dos índices econômicos macro aumentarem. Aliás, foi no ano passado mesmo que a Índia deixou o Reino Unido pra trás, tomando o lugar de quinta maior economia do mundo. Mas esse movimento de crescimento, ele não acontece do dia pra noite. Já vem de bastante tempo. E pra gente entender isso, um bom ponto de partida, a referência, abraço chefe, ó. Se você não viu aí o último episódio do Pedro, é só clicar aqui. Ou aqui, aqui, depende de onde eu vou editar, mas... Enfim, pra gente começar aqui a nossa conversa, um ponto de partida interessante é olhar esse gráfico que nos mostra apenas 2 mil anos da história econômica mundial. Como se deu o desenvolvimento da economia desde o ano 1 até 2017. Bem, a gente percebe que ali no primeiro milênio da era cristã, a China e a Índia, Índia que até então incluía os atuais territórios do Paquistão e Bangladesh, China e Índia representavam mais ou menos 70% do PIB global. Então, entre o ano 1000 e 1500, as duas perdem um pouco de espaço, enquanto os países europeus avançam. É o momento das grandes expedições. E essa tendência, ela se mantém até meados dos anos 1800. Eis que chega o século XIX, onde vemos uma importante redução da influência da Índia, que passou a ser comandada, dominada pelo Reino Unido, e um recuo também da China, que sofria com a guerra do ópio e o ataque ocidental. Aqui, bem, os Estados Unidos dão um salto e já se consolidam com uma grande potência, sendo responsável por quase 40% do PIB mundial. Do outro lado, muito forte, a Rússia. Eis a Guerra Fria. Na metade do século XX, esse quadro, então, ele começa a mudar. Entre 1950 e 90, o Japão substituía a Rússia como a segunda potência mundial. Isso depois do fim da União Soviética. Chegamos, então, nos ditos anos 2000, quando China e Índia ressurgem, ao mesmo tempo em que Estados Unidos e Europa começam a declinar um pouco. Corta para 2017. China assume a frente do PIB mundial, Estados Unidos vem em segundo lugar e a Índia aparece com grande destaque. Aliás, segundo o FMI, a Índia deve crescer em torno de 6% esse ano, mais que qualquer outra economia. Se a gente olhar, então, mais para frente, a projeção é que até o fim da década a Índia se torna a terceira maior economia do planeta, só atrás dos Estados Unidos e da China. Ainda, de acordo com o banco Morgan Stanley, o país tem o potencial de ser responsável por um quinto do crescimento global ao longo da próxima década. Um quinto. Mas o que está por trás disso? Na verdade, não tem muito segredo. Como vários outros países, a Índia era um que contava com uma economia em grande parte agrária. Mas, com a independência, em 1947, o governo do então primeiro-ministro Jawaharlal Neru passa a investir na indústria e busca substituir importações, fomentando e protegendo, protecionista demais, o mercado interno. Depois, no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, a gente tem uma abertura do mercado. Atividades são transferidas à iniciativa privada, a burocracia diminui, existe um salto produtivo. A Índia basicamente abraça os princípios da economia de mercado e vê suas taxas médias de crescimento alcançarem os 6%. O grande diferencial, e atenção nisso, o pulo do gato é que ela consegue manter esse ritmo, se colocando frente à comunidade internacional como um player ativo. Ative para a Frentex, já que consolida uma imagem de modernidade ao investir em ciência e tecnologia. Ou seja, investir no conhecimento, tanto em áreas mais convencionais como a medicina, quanto em Big Science. De olhar, mas a gente também investiu em industrialização, a gente também teve essa substituição de importações, fizemos várias coisas parecidas, por que o Brasil não seguiu o mesmo caminho? Em vários motivos, tá? Mas olhando pelo viés da economia, até a década de 80, a gente passava pelo mesmo processo de industrialização, sim, só que a gente era até ainda mais promissor para trazer essa comparação de uma forma mais clara, os números. Até 1980, o nosso país despontava entre as nações que mais cresciam no mundo. O Brasil chegou a atingir taxas de crescimento anuais maiores que 10%. Em 73, a gente cresceu 14%. Você tem noção disso? Mas o tempo passou, e a gente passou a crescer pouco. Enquanto a Índia conseguiu manter o ritmo de crescimento. Lá para os anos 90, a nossa média caiu, ficou em torno de 2%. A renda per capita estagnou. Só que quando chega a 2010, o que estava ruim piorou. Crise econômica, ebulição política, e só a ladeira abaixo, né? Depois você sabe a história do impeachment, governo tampão com mais acusações, lava jato, pandemia, eleição do senhor que detestava a democracia e fragilizou até mesmo a nossa política externa, que tem uma tradição enorme. Em paralelo, na Índia, lembra que no começo do vídeo eu disse que o país acabou de se tornar o mais populoso do mundo? Isso, né? Depois de investir na industrialização e desenvolvimento interno. Então, ao mesmo tempo em que aqui era só paulada, crise atrás de outra, a economia indiana era puxada, além da aposta no conhecimento, também pelo consumo das famílias que a essa altura já moravam em grandes centros urbanos pós ali o momento de urbanização. Eu já falei e repito, esse vídeo aqui não é sobre a Índia ser maravilhosa, o país do futuro, nada disso. Na verdade, ela tem problemas graves e profundos, como a pobreza, que é maior até do que aqui no Brasil, a concentração de renda, a corrupção, o clientelismo, tudo isso que fragiliza a própria democracia. Mas no macro, no cenário internacional, ela se coloca, assim como um player interessantíssimo. Eu até te cheguei mais perto pra contar porque, em termos econômicos, é um país que, mesmo com a pobreza, tem muita gente. Gente jovem que produz e consome. 40% da população indiana tem menos de 25 anos. E como a população está experimentando agora um maior poder de compra, o mercado indiano passa até mesmo por uma transformação no modo que consome. Por exemplo, enquanto a Apple já vendeu a iPhone pra Deus e o mundo nas principais economias do globo. Menos da metade da população indiana tem um smartphone. Na outra ponta, sabe o CEO dos indianos das Big Techs? Então, na outra ponta, a gente tem a diáspora indiana, as movimentações em massa pra países de língua inglesa, principalmente pros Estados Unidos e pra Inglaterra. Mesmo que esse deslocamento ainda aconteça hoje, o boom se deu entre 1980 e 1995 e os dados atuais nos mostram o resultado disso. Parte dos diretores executivos do Bali do Silício, nascidos na Índia, integram um grupinho que se encontra entre os mais ricos e que foram educados nos Estados Unidos. E mais, tá? No contexto atual, a própria situação política abre aí uma nova brecha econômica pra Índia. Enquanto o Ocidente, o Ocidente e a China estão em pé de guerra, muitas empresas, como a própria Apple, estão buscando países alternativos pra levar suas fábricas e a Índia aparece como um dos favoritos. Já que a gente falou em situação política, na geopolítica, internacionalmente, a Índia é um ator visto pelo Ocidente, pelos americanos, europeus, australianos e até pelos japoneses como fundamental pra conter o poder chinês e ainda é uma potência nuclear e militar. E ela fez a fama e tá deitando na cama, tá sabendo aproveitar esses olhares atentos. Recebeu a cúpula do G20 e vai presidir ainda nesse ano a organização de cooperação de Xangai. Então, de forma geral, a Índia é um país que tava no lugar certo e na hora certa. Na hora certa não, na verdade, ela conseguiu encontrar o seu próprio timing. Falando em timing, deu-me a hora, hein? Obrigada pela companhia e a gente se encontra. Te vejo na próxima. Pelo amor de Deus, me ajuda na audiência. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti